Os baixos são mais difíceis, a raça. Difícil? Só tem medo. Tem medo só ele até. É ela? Vai lá. Tá baixadinho igual ele assim. Não dá pra ver. Ele dá pra ver porque ele é branco. A faixinha é preta. Ele é bonito. Já viu o João de Barra? O João de Barra é metade preta. As mascadas também. Ele vai cantar. Com esse aqui, por exemplo. Esse aqui, ó. Esse aqui é mistista dele, tá vendo? É a mesma crista dele. Crista dele é boa. Mas eu acho que ele é mais ligito. Ele é mais curto. Ele é fruto. Mas ele tem um pedaço de gelo. Mas ele tem um pedaço de gelo. O que ele tem um pedaço de gelo? Ele tem um pedaço de gelo. Ele tem um pedaço de gelo. Ele tem um pedaço de gelo. Esse aqui, qual é o valor? Cinquenta também, hein? Os outros tudo é frio. Ah, tudo. Eu gostei de ver, senhor. Não, não é frio. Não, não é frio. Menenta primeiro. Quanto gado é que você recebe? Hã? Quanto gado é que você recebe? Cinquenta. Estou mexendo na gazaque. E esses outros aqui é outra raça. Aqui é comum. É o comum. Aqui é o comum, aqui também é comum. Isso aí é misturado com aquele é de baixo. Você vê a crista dele lá, tá vendo? Ah, sim.